Batidas na porta da frente, é o tempo Eu perco um pouquinho pra ter, ah, momento Mas vivo sem jeito, calado, ele riu Ele zomba do quanto eu chorei Por que sobe e passava, eu não sei Um dia sou de verão, sinto o vento Há folhas no meu coração, é o tempo Recorda o amor que perdi Ele diz que sons iguais Se eu lutei, pois não sabe ficar, eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que há vagos caminhos Que amores terminam escuros sozinhos Eu respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim E gira querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar viver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder me esquecer Batidas na porta da frente E o tempo se roi com inveja de mim E o tempo se roi com inveja de mim E o tempo se roi com inveja de mim E o tempo se roi com inveja de mim E o tempo se roi com inveja de mim E o tempo se roi com inveja de mim